Acertem as câmeras aí, Caio Leopoldo traz 20 andares, acerta as câmeras, manda logo ali, se prepara, e agora a última bateria, 25, 45, Emo Concept, zerado. Vou ouvir a posição. É, vai lá. Olha lá, quem pode fazer a apresentação, aplica a câmera, aproveita o silêncio. Tá pegando o silêncio no chão. Vem aqui mesmo. Não é fácil. Você tá, mas na hora que você pular vai sair um pouco a cabeça. Vou mais pra trás? Vai lá. Pessoal que tá no banco, eu vou fazer uma contagem regressiva de 3, 2, 1, pra soltar os 10 segundos. Como que vai funcionar? Ele vai se soltar em 3, 2, 1. É só você apertar aqui, ele vai começar a contagem de 10 segundos. É só você falando, 10, 9, porque tem que ir na sua contagem, não dali. Tá. É só apertar. 3, 2, 1. Clica. Prontos aí? Galera. Pra mim é contagem de inscrever-se e eu vou soltar os 10 segundos, beleza. Todos prontos, né, ok? Árbvio de Jogos. Galera da câmera pronta? Então vamos lá, eu vou somar em 3, 2, 1, 4, 10 segundos Está contando 6, 4, 1, valendo Bora lá galera, última bateria 5, 4, 2, 1, valendo Explore! Música Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 É meu peito de sala I want to be away I want to be away I want to be away I'm not happy with you Yeah, yeah, yeah I want to be away I want to be away I want to be away Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Amém. 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 Dolors. 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 DUNA. Uma salva de palmas pros nossos alunos e nossos atletas. Especialmente pra vocês. Galera, cabe a arma. Só para a menace. Essa festa só existe por causa de vocês. Só existe pra vocês. Obrigado, obrigado pela presença de todos. Sexta-feira que vem, a internet é ótima. Pode parar? Não, a minha limpeza. E aproveite hoje, né, filhão? E aproveite hoje que a banda nova vai estar fazendo isso.